Bota a soma na sanfona, não fica fingindo que o povo é isso Eu vou mostrar o livro, não é pra fingir que eu tô tocando Vamos ver então Beleza! O outro mundo fala, o padre só sabe tocar essa Agora esses limbarudos que estão falando, só sei tocar essa, eu vou tocar outra Tem alguém que vai dizer assim, só sabe tocar essas duas, eu vou tocar mais uma Agora eu vou tocar uma que eu ensinei ele a tocar junto comigo É, ele, nós aprendemos juntos, eu ensinei pra ele poder cantar Ele vai tocar a parte direita, eu vou tocar a parte esquerda Aquela que eu te ensinei, tá certo? Não, não é desse jeito que eu ensinei Segura aqui, câmera, vem cá por favor Não, não é desse jeito Eu não sei se você, eu não sei se você, eu não sei se você Pronto, pode pegar seu fogo, aí, devagar, isso, aí, pronto, aí.